Nos próximos capítulos da novela Travessia, Karine continuará conversando com um homem mal intencionado, acreditando que é a atriz famosa. Chorando, Brisa aparece pra contar o que aconteceu, quando nota algo estranho na conversa delas e se esconde pra ouvir tudo. Preocupada, Brisa decide pedir a ajuda da Elô. A delegada vai até a casa da Karine pra dar início em uma investigação. Quando a falsa atriz pedir pra se encontrar com Karine, Elô dará início em um plano genial. Ela vai se disfarçar de Karine, vai usar uma peruca e vai vestir as roupas da mocinha. Na hora do encontro, o homem pensará estar vendo Karine de costas. Quando ele se aproximar pra fazer uma coisa, ele vai ter a maior surpresa da sua vida e vai pagar muito caro. Tudo poderá acontecer quando Karine estiver em uma chamada de vídeo, pensando que está conversando com a atriz. Por trás de todos os filtros, o velho sem vergonha continua puxando conversa com a moça e fala Dessa vez eu vou te explicar como eu quero as fotos. Karine pergunta Mas precisa de fotos em outro ângulo? Ou algo do tipo? Nesse momento, Brisa se aproxima da moça para contar sobre o resultado do teste de DNA E estranha a conversa dela com a falsa atriz. Curiosa e preocupada, Brisa se esconde por trás da porta e começa a escutar tudo. Sem imaginar que Karine está sendo espionada, o homem diz Eu vou precisar que você me mande essas fotos todas as semanas daqui pra frente E também vamos precisar marcar um encontro pra uma avaliação presencial Ainda sem imaginar que está caindo em uma armadilha, Karine fica com os olhos brilhando e pergunta Isso é sério? Quer dizer que eu vou te conhecer pessoalmente então? Brisa continua de olho em tudo e por trás dos filtros, o sem vergonha abre um sorriso e responde Sim, mas antes você tem que me enviar as fotos Karine faz algo em frente à câmera que deixa Brisa chocada com o que vê Com os olhos arregalados, a mãe de Tonho entra no quarto e Karine desliga a chamada A filha de Marineide disfarça e fala Brisa, que bom que você apareceu A Bruna tá marcando de me encontrar pessoalmente Brisa conversa com Karine sobre o teste de DNA e ainda preocupada, questiona O que foi aquilo que você tava fazendo em frente à câmera? Eu vi tudo, Karine A moça explica Isso faz parte do teste de elenco, não é nada demais, pode ficar tranquila Brisa avisa Não Karine, não tem como ficar tranquila depois daquilo Eu acho que você precisa ter mais cuidado com essas pessoas que você tá conversando Nervosa? Karine questiona Essa conversa outra vez, eu já disse que a Bruna é minha amiga Brisa fala Você não sabe quem tá por trás dessa tela Karine a interrompe e fala Brisa, se não for pra você me apoiar, eu prefiro que não fale nada Brisa continua tentando alertar Karine, até que as duas discutem Mais preocupada ainda, a mãe de Tonho procura a delegada Elô e conta tudo o que está acontecendo A delegada se interessa pelo caso na mesma hora e questiona O que é Brisa? Você tá me dizendo que ela chegou a enviar as fotos? Brisa responde Sim, inclusive teve uma vez que ela até levantou a camiseta na frente do telefone Eu tô achando tudo isso muito estranho, sabe? Essa moça aí que nunca deu as caras e vive pedindo as fotos Elô pensa um pouco e responde Sim, você tem razão em me procurar, Brisa Esse tipo de coisa é bastante perigoso mesmo Pode deixar que eu vou procurar a filha do Joel e vou ter uma conversa com ela Brisa agradece a delegada e sem perder tempo, Elô vai atrás de Karine Quando elas se encontram, Elô pede para conversar a sós com ela e fala Eu fiquei sabendo que você tá pra prestar um teste e tem conversado com uma atriz famosa Karine responde Sim, nossa, a Bruna tá me ajudando demais Eu não sei o que seria de mim se não fosse ela Elô se aproxima mais ainda da moça e pergunta Você se importaria se eu fizesse uma coisa na próxima ligação de vocês? Karine questiona Que coisa? Elô responde Você continua conversando com essa atriz Como você sempre faz Mas eu vou estar lá Observando tudo Karine revira os olhos e pergunta Alguém foi falar alguma coisa pra você? Foi a Brisa, não foi? Elô responde Karine, eu só quero checar que não tem nada de errado Se eu perceber que não tem nada estranho Você continua conversando com a sua amiga E ninguém mais vai te encher a paciência Mas se eu notar que tem algo errado Karine nem pensa e responde Tudo bem então Eu vou entrar em uma chamada de vídeo com a Bruna daqui a pouco Se você quiser, eu te levo lá Elô diz Ótimo, então vamos Quanto antes a gente descobrir como estão as coisas Melhor é Karine leva a delegada até o seu quarto E posiciona o telefone Elô se esconde em um canto do quarto E fala Aqui ninguém vai me ver Você continua conversando normal, está bem? Vou ficar só observando Karine concorda e telefona para a atriz Do outro lado da linha O velho sem vergonha ativa os filtros de moça E atende a chamada Sem imaginar que tem uma delegada Escutando toda a conversa entre eles O pilantra pergunta E então Karine Você vai me enviar as fotos que eu pedi? Elô continua de olho em tudo E Karine responde Vou Só que agora não dá Eu tô ocupada com umas coisas O homem fala Não esqueça de me enviar A gente pode marcar o nosso encontro Se você quiser Estou chegando no Brasil Karine responde Ótimo Eu vou ver como estão as coisas aqui em casa E depois te aviso sobre o nosso encontro Elô não deixa de escutar nada E quando Karine desliga o telefone A delegada fala Pra mim é muito óbvio Tem alguém se passando por essa atriz Karine toma um susto enorme Quando escuta aquilo E pergunta Você acha mesmo? Elô pensa um pouco E responde Vamos fazer o seguinte Marca esse encontro Eu vou pôr uma peruca E vestir roupas como as suas E ficar meio de costas Vamos ver se eu não pego sem vergonha Que tá fazendo isso Mais assustada ainda Karine questiona Sem vergonha Você acha que pode ser um homem? A delegada responde Eu não acho Tenho certeza Karine começa a passar mal E fala Isso só pode ser um pesadelo O pior que eu já tive Tudo bem Mas você acha que consegue Ficar parecida comigo? Elô dá risada E responde É claro que eu consigo Vou chamar os agentes da polícia Eles conseguem tudo Eu preciso que você separe Umas roupas suas Pra eu usar E também marque o encontro Mas cuidado Finja que ainda acredita Que está conversando com a tal atriz Não deixo sem vergonha Desconfiar de nada Karine concorda E vai fazer o que Elô mandou Enquanto isso A delegada telefona para Ione E explica todo o seu plano Do outro lado da linha Ione pergunta Você precisa ficar parecida Com a filha do Joel É isso? Elô responde Sim O mais rápido possível ainda Chame os agentes de disfarce Da polícia federal Eu vou te enviar Umas fotos da Karine Eu preciso estar idêntica a ela Arrume peruca Máscara facial E o que mais precisar Ione desliga o telefone E sem perder tempo Vai fazer o que a delegada mandou Karine marca um encontro Com o sem vergonha E quando desliga a chamada Ele comemora É hoje que eu vou me dar bem Eu vou trazer a Karine aqui Para conhecer o meu cantinho do amor Momentos se passam E Elô dá início ao seu disfarce Com a ajuda dos agentes da polícia A delegada consegue ficar idêntica a Karine Brisa entra em choque Quando vê Elô E comenta Meu São Benedito Se eu não soubesse desse disfarce todo Eu diria que era a Karine Elô avisa Eu vou ficar de costas Porque assim o disfarce é mais garantido Elô coloca alguns agentes da polícia Disfarçados em volta dela E vai até o local do encontro Brisa e Karine vão juntas E ficam escondidas em um canto distante Observando tudo Não demora muito Até que o velho aparece E vê várias pessoas à sua volta O homem vê uma moça parada de costas E diz a si mesmo Aquela lá é a Karine O velho começa a se aproximar mais ainda Sem imaginar que na verdade Está se aproximando de uma delegada Pronta para prendê-lo De longe Karine observa tudo ao lado de Brisa Ainda preocupada A mãe de Tonho comenta Tá vendo aquilo lá Karine Esse daí deve ser o velho Que tá se passando pela sua amiga Eu te avisei Teu pai te avisou Todo mundo mandou você tomar cuidado Com as pessoas que você conversa na internet Karine pede Calma Brisa A gente não tem certeza Se realmente é ele Que tá se passando pela Bruna Vamos esperar pra ver o que acontece Brisa dá risada E responde Mal espero pra ver a cara dele Enquanto descobrir que tá sendo preso Brisa e Karine continuam atentas E nem conseguem pregar os olhos Preocupadas com a cena Enquanto isso A delegada Elô Continua de costas Esperando o momento perfeito Para dar o flagrante E levar o sem vergonha Em cana A cada segundo que passa A delegada se enche de raiva E Karine fica mais apreensiva ainda Ao lado de Brisa O homem se aproxima Ainda mais da moça Coloca as mãos nas costas dela E pergunta Karine? É você? Eu sou o pai da Bruna Sua colega atriz Ela pediu que eu te levasse lá em casa Sabe como é essas coisas de famoso Não é? Complicado aparecer em público De longe Brisa fala Olha lá ele Chamando a Elô Ele tá falando alguma coisa pra ela Deve ser ele Deve ser ele Que tá por trás Dessa tua amiga Eu falei Não te falei Karine A filha de Marineide Arregala os olhos E fala Minha nossa senhora Eu não posso acreditar Em uma coisa dessas Não posso acreditar Que isso tá acontecendo Justo comigo Brisa e Karine Continuam de olho em tudo A delegada continua de costas Enquanto o velho sem vergonha Se aproxima ainda mais dela E chama Vamos Eu estou com o meu carro Bem aqui De repente Elô se vira E fica cara a cara Com o sem vergonha O velho toma um susto enorme E arregala os olhos Elô o encara E fala Polícia Você está preso Desesperado O pilantra tenta sair correndo O mais rápido que pode Para fugir da polícia Mas a delegada Elô É mais ágil E consegue render o pilantra Enquanto fala Acabou pra você Infeliz Te peguei Você vai passar o resto da vida Atrás das grades O sem vergonha Percebe que está sem saída E é levado preso Karine vai chorando Até a delegada Elô E diz Você me perdoa Elô Minha nossa senhora Olha o perigo Que eu estava passando A minha mãe Meu pai A Brisa Tava todo mundo certo Me perdoa delegada Eu juro que nunca mais Vou conversar com estranhos Na internet Me conta de que cidade Você está assistindo esse vídeo Clica no botão de gostei E inscreva-se no canal Para receber mais vídeos Como esse E ainda Tem mais novidades Para ficar sabendo É só clicar no vídeo Que está aparecendo para você Aí na tela Todo dia Depois da novela Tem resumo Aqui no canal E eu estou te esperando Tchau 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 Tchau